O Flamengo deu um amasso no Fluminense sábado? Estariam lá as verdadeiras respostas para os mistérios da humanidade? Eu fico pensando como no Brasil a gente tem engenheiro de obra pronta. Eu vi depois vídeos onde mostrava ali esse dia que foi colocado a equipe do Flamengo naquele tal cara-a-cara contra a equipe do Fluminense. Rizek concordou com praticamente tudo e agora coloca o Flamengo lá como se estivesse em outro patamar. Referente ao time do Fluminense após o jogo de sábado. Simplesmente o Flamengo amassou o Fluminense. O Fluminense deu sorte, contou com o apoio do juiz ali de não marcação de alguns pênaltis. E erros e mais erros que o Flamengo tem que consertar. Senão no mínimo ali era 5. Então o Fluminense saiu no lucro. Mas nesse dia no Seleção Esporte TV, literalmente ali na sexta-feira, eu peguei alguns pontos aqui. O Fábio não vem fazendo um bom campeonato. tendo algumas falhas, mas colocaram ele melhor que o Rossi. Eu acho que o Rossi hoje, por mais que quase a bola não está chegando nele, eu acho que hoje eu daria ali crédito para o Rossi. Mas essa é uma situação mais equilibrada. Eu acho que até nem tanto o Fábio poderia ali ser uma surpresa. Mas Filipe Melo no lugar de Léo Pereira, aí pegaram pesado. André Rizek concordou. Marcelo no lugar de Ayrton Lucas. Marcelo estava até na reserva ali, não vem jogando bem. Bom, aí eles colocaram também Cano, que não vem fazendo nada esse ano. Melhor do que Pedro. Pedro aí fazendo gol praticamente em todos os jogos. Eles colocaram o Gabigol, que nem para o jogo foi, que está machucado. Mas colocaram o Kennedy como melhor do que o Gabigol. Não dá para entender porque o Gabigol nem ia para o jogo. E colocaram o Diniz como um técnico melhor do que o Tite. Se a gente for pegar aí o Flamengo, não tomou gol com o Tite. Vem fazendo muitos gols. E hoje, não é passado. Hoje é o Tite muito melhor do que o Fernando Diniz. Bom, então é aqueles engenheiros de obra pronta que a gente fica pensando. Como a gente tem péssimos profissionais na nossa imprensa hoje. Por isso que muitas das pessoas, como eu, também migra a assistir outros conteúdos da internet. Deixando aquela mídia mais tradicional de lado. Porque só tem fanfarrão hoje apresentando, debatendo e dialogando ali sobre o futebol brasileiro. Bom, o que vocês acham desse Rizek, o engenheiro de obra pronta? Porque lá na sexta-feira deram como o Fluminense ganhando no cara a cara de 6 a 2. E agora vem com esse discurso. Vamos lá colocar o vídeo completo. Que aí vocês tiram suas conclusões e coloquem aqui nos comentários. O Flamengo deu um amasso no Fluminense sábado. E do ponto de vista rubro-negro, foi mais uma confirmação de que até esse momento, dia 11 de março, não tem ninguém jogando um futebol à altura da equipe do Tite. É cedo ainda para dizer se será assim ao longo do ano. Mas até o momento, o Flamengo mostra um futebol muito acima de todos os outros. E a altura da expectativa que esse elenco sempre desperta. O que aconteceu sábado, está muito mais próximo da realidade do que o ano passado. O desempenho ruim do Flamengo ano passado é anormal. O que ele jogou sábado, está mais próximo do que a gente pode esperar dessa equipe do Flamengo. Do ponto de vista do Fluminense, há muitos questionamentos sobre o trabalho do Diniz. Xingado de burro no Maracanã, por boa parte da torcida, há quem pergunte. Mas um treinador que é campeão da América, campeão da Recopa, não pode ser criticado? Claro que pode. Sábado, inclusive, as escolhas do Diniz ajudaram a esse domínio, esse amasso do Flamengo. O Fluminense como um todo foi muito mal e ele, o Diniz, é parte disso. No entanto, acho que o que acontece hoje com quem o critica é culpa totalmente dele. Da expectativa que o Diniz criou com o desempenho anormal do ano passado. No meu entendimento, não foi normal uma equipe com tantos jogadores acima de 33 anos, com um elenco que tem suas limitações, ter jogado tanta bola. Ter sido o grande time da América do Sul no ano passado. Isso aconteceu graças à competência dele, Diniz, e do entendimento das ideias por parte dos jogadores. Então, o Fluminense teve um desempenho acima até da realidade do elenco que tem. Parece ser difícil que o time, mesmo reforçado, consiga repetir o que ele jogou no ano passado. O que aconteceu sábado está mais perto da normalidade do que se espera de um Flamengo. Contra o Fluminense, ou quase qualquer equipe do Brasil, do que foi o ano passado. O Fluminense muito superior ao rival ao longo da temporada, conquistando muito mais. O sábado choca porque a gente não está habituado a ver um Fluminense que mal passa do meio campo. Mas, na verdade, analisando friamente, ele é mais próximo da realidade do que foi o 2023 de ambas as equipes. Música Música Tchau, tchau.